Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Tudo Azul Itaucard. Novidade! A assessoria de imprensa mandou uma nota pra nós, vamos a ela então! Cartão Tudo Azul Itaucard oferece novo desconto para compra de aéreo com pontos. Os clientes Tudo Azul Itaucard terão de 3 de junho a 31 de julho de 2019 uma novidade para aliviar o orçamento de suas viagens. Durante o período, passagens da Azul Linhas Aéreas adquiridas com os pontos terão 10% de desconto. A dedução será aplicada automaticamente na conta de quem possui o cartão em todas as categorias, Internacional, Gold e Platinum. O benefício soma-se às já conhecidas vantagens fixas do Tudo Azul Itaucard, que possibilitam 10% de desconto na compra de bilhetes da Azul, na compra de pontos e acesso ao clube Tudo Azul. Lembrando que a anuidade é grátis, gastando a partir de R$ 1.000 em compras por mês com o cartão para o Internacional e que é possível ter também bagagem free para o Gold e Platinum, embarque prioritário, sala VIP em Viracorpos e até 2.6 pontos por dólar, todos para o Platinum. Pontos na Azul Ao adquirir o Tudo Azul Itaucard, o cliente automaticamente passa a participar do programa Tudo Azul, no qual o valor às compras do dia a dia rende em pontos que podem ser trocados por passagens aéreas na Azul e por produtos no Shopping Tudo Azul. Para este ano, todo cliente que gastar um mínimo de R$ 1.000 ganha R$ 1.000, categoria Internacional. Mínimo de R$ 2.000 ganha R$ 2.000 no Gold e mínimo de R$ 4.000 ganha R$ 4.000 pontos para o Platinum. Considerando que um trecho aéreo custe cerca de R$ 10.000 pontos, com esse benefício é possível juntar pontos durante aproximadamente 3 meses e viajar sem gastar nada, sem contar a possibilidade de trocar por produtos no Shopping Tudo Azul. Além disso, é possível também parcelar as passagens em 12 vezes sem juros, duas vezes mais que os demais cartões de crédito. Para mais informações, acesse o site Tudo Azul e Itaú Card. Gente, que legal! A assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou essa nota para o nosso canal para passar para vocês que tem o cartão Tudo Azul Internacional Gold Platinum. Pode participar dessa promoção aí que vai do dia 3 de junho. Então os clientes que comprarem a passagem através de pontos terão 10% de desconto. Show de bola! Eu achei legal a promoção para quem vai viajar agora, é o momento, né? Você pode adquirir a passagem agora e trocar para quando você for viajar com os seus pontos do programa Tudo Azul. Tudo que é de graça, tudo que vem a mais, complementa as nossas milhas, ajuda muito o nosso orçamento também. Como diz aqui na nota, você pode, com pequenos trechos, viajar praticamente de graça com milhas. Então quem usa bastante os cartões, Internacional Gold Platinum, pode comprar passagem através de pontos de graça. Eu mesmo já troquei várias vezes passagens aéreas com milhas e não paguei nada por isso. Também troco por produtos em shoppings da companhia, né? Então de graça também eu troco os pontos por produtos que saem pelas milhas. Lógico, de graça, porque eu adquiri através de cartões de crédito. Então se você tem os cartões da versão Internacional Gold Platinum, pode participar. Esse foi o vídeo de hoje referente à nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco referente ao programa de pontos Tudo Azul Itaú Card. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.